Nesta Rua Deserta e calma No silêncio da madrugada Eu canto esta serenata Para ti, ó minha amada Não sei se estás dormindo Ou se estás acordada Somente com o meu violão Ofereço-te esta canção Nesta noite em Luarada Você sabe, mulher, você sabe O motivo que vivo cantando Você sabe, mulher, você sabe Porque às vezes canto chorando Meu bem, se estás me ouvindo Acenda a luz de fora Venha me ver da janela Abraça e me beija agora Estrelinha do infinito Que brilha ao romper da aurora A ti darei minha vida E tenho esperança Querida, querida, que serás Minha senhora Você sabe, mulher, você sabe O motivo que vivo cantando Você sabe, mulher, você sabe Porque às vezes canto chorando Você sabe, mulher, você sabe Você sabe, mulher, você sabe Porque às vezes canto chorando